Olá minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser de 10 dicas infalíveis de maquiagem que me ajudaram bastante e eu espero que vão ajudar vocês também. Mas antes de ir para o vídeo eu gostaria de agradecer a todos vocês por assistirem os vídeos, se inscreverem no canal se ainda não está inscrito, dá aquele joinha, o like que vocês gostam de falar, comenta aqui embaixo para poder ajudar o canal a crescer. Muito obrigada de coração mesmo e não esqueça quando você se inscreve, ative aquele sininho por favor, porque o youtube não está notificando quando eu estou postando vídeos para todos os inscritos então faça isso para me ajudar. Vamos lá para o vídeo? Primeira dica que é muito importante, se você quiser ter uma maquiagem muito bonita, tem que limpar o seu rosto vocês sabem que a gente pode limpar com demaquilante ou com lenços demaquilantes, certo? E eles são caros gente olha que dica que eu estou dando para vocês, usa o lenço umedecido de bebê para bebê que fazem a mesma coisa e estão limpando bem e eu uso para tudo, para limpar pincel, para limpar o rosto, para limpar as mãos não vivo sem esses lenços umedecidos quando eu estou fazendo maquiagem e na vida mesmo, e são muito baratinhos Dica número 2 Se você não tem o primer e quer que a sua pele fica com poros fechados, hidratada e recebeu uma maquiagem bonita Então, preste bem atenção. Você já conhece este produto aqui? Sim, é um soro fisiológico e vocês estão vendo que está tudo molhado? Porque eu coloquei ele na geladeira, eu olhei ele bem baratinho, aqui está escrito que é R$3,50 que paguei nele é bem baratinho, eu coloquei ele num bolifador, nem sei se é correto, porque eu não sei como se chama isso vou só bolifar no meu rosto Ah, geladinho! Esse soro fisiológico vai ajudar a fechar os poros, porque ele é geladinho e vai hidratar a sua pele e receber uma maquiagem daquelas O verão está chegando e a gente precisa de uma pele bem protegida Se você não tem um protetor solar com cor, vou te ensinar agora como fazer Pega o protetor solar que você costuma usar, sem cor e eu estou usando esse da Neutrodina e uma quantidade que eu uso normalmente para colocar no rosto E agora você pega a sua base, pode ser de alta cobertura, de média cobertura dependendo da sua necessidade e mistura ela com o protetor solar E eu vou usar essa da Ruby Rose e a Coreia L2 Olha que bonitinho Faço uma mistureba aqui com uma esponjinha Vou pegar essa da Oceane Vou misturar muito bem as duas E depois aplico A cobertura da base vai ficar mais levinha porque a gente misturou com o protetor solar Se você tiver necessidade, pode colocar mais uma camada de base por cima porque a sua pele vai ficar protegida porque já tem protetor solar aqui embaixo Selar tudo com pó e fica maravilhoso Dica número 4 Pegue um pó compacto mais escuro que a sua pele que você costuma fazer um contorno E você pode usar para fazer o contorno como blush e colocar como sombra no olho Peguei esse pó da Ruby Rose que é a cor 06 É bem escurinho Eu vou usar ele como contorno Vou usar ele como blush E vou usar ele como sombra para marcar o côncavo Dica número 5 Para poder fixar melhor o iluminador a gente vai pegar de novo o soro fisiológico e vai molhar o pincel e depois a gente aplica o iluminador com o pincel molhado Dica número 6 Eu gostaria de colocar aqui um pigmento O pigmento solto que eu tenho aqui da Dylos Ele não fixa bem no olho O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pastinha desse pigmento Vou misturar ele com um pouco de hidratante ou protetor solar como qualquer coisa que você quiser Esse é o pigmento a cor 04 E o único que eu tenho solto Então vou misturar aqui E fica uma pastinha assim Ou com o dedo ou com o pincel a gente aplica no olho E não faz bagunça Para fazer o delineado vou dar a sétima dica para vocês Vou colocar uma fita Sabe aquela do Orex? Agora é só pegar o seu delineador E vou traçar o meu delineado Delineado feito Agora é só tirar a fita Olha Agora é só dar uma continuidade com o lápis preto e esfumar esse cantinho aqui Agora Dica número 8 Você tem uma máscara de cílios seca e você não sabe o que fazer E ela foi a sua favorita Então vou te ensinar Olha, essa daqui é a minha da Avon Ela secou mesmo Vou pegar o soro fisiológico E vou pingar duas gotinhas lá dentro da máscara de cílios Não pode colocar muito Fecha Bate um pouco Esquenta E agora pode usar Para o batom ficar mate Vou mostrar para vocês o que vocês podem usar Então eu especialmente Estou usando hoje um batom vermelho da Natura O vermelho paixão que se chama da Natura É bem escurinho Ele é muito hidratante Ele não fica mate Então eu vou colocar ele nos lábios E depois vou mostrar para vocês o que eu faço para ficar mate o batom O que eu faço? Eu pego papel toalha um pedaço de papel higiênico e seco primeiramente os lábios Agora eu pego um pó translúcido solto Ou pego talco se você não tiver o pó translúcido solto Eu tenho esse talco Ele é da República Moldávia Está escrito até em russo aqui Prisipka Detskaya Então para saber Prisipka Detskaya em russo é talco Ok? Eu vou tirar um pouquinho de talco e vou colocar isso por cima dos lábios com pincel Pega um pouquinho Não saiu a cor do batom O batom ficou sequinho e dá para aproveitar e usar o vermelho E essa é a dica número 9 É quando a gente usa talco ou translúcido nos lábios E vocês sabem que talco é bom para usar como potrelo slúcido no rosto e até como shampoo daquele seco Quando você tem cabelo mais oleoso você coloca um pouquinho de talco assim e dá uma misturada com o seu cabelo e fica maravilhoso Então olhe quantas dicas que eu dei para vocês hoje são mais de 10 Mas a décima dica para você lá que está me assistindo é Soria, meu bem Soria, meu bem Soria Por quê? Porque só um rosto feliz parece mais bonito Então sempre com sorriso no rosto você vai ficar sempre bonita Essa é uma dica que vale todas as 10 Seja feliz, mulher Se maquia autoestima lá para cima e tudo vai dar certo Muito obrigada por assistir Espero que vocês gostaram das dicas Escreve lá embaixo se você já sabia dessas dicas Dá sua opinião sobre o vídeo porque me ajuda muito Se inscreve no canal Não esquece Então Isso é para hoje Se vocês gostam desse tipo de vídeo dá seu joinha porque eu vou fazer outras dicas para vocês Outro vídeo com dicas para vocês Então Tchau Até o próximo vídeo